Para superar a dor da perda, cada um escolhe uma forma de homenagear o familiar que se foi. E hoje a gente vai conhecer a história do seu Anísio, que morreu de Covid-19. Ele foi homenageado com um projeto social criado pela família. A dona Regina e a Diele olham com muita saudade os álbuns de fotografias, que documentam a trajetória de vida do seu Anísio. Depois de ficar 48 dias numa UTI para tratamento de sequelas da Covid-19, ele morreu aos 70 anos. Ele era conhecido pelo coração generoso e bondoso. E para não deixar tudo isso para trás, a família resolveu criar o projeto Anísio Costa, que tem como objetivo arrecadar donativos para famílias de baixa renda. Há aproximadamente 90 dias atrás, o meu pai foi acometido pelo Covid, né? E ele passou 48 dias internado em uma UTI em decorrência das complicações do vírus. Infelizmente, ele veio a óbito. E a gente sentiu uma dor muito grande durante todo o tratamento dele, porque o Covid é uma doença tão cruel, tanto para os familiares como para o paciente, que a gente se internou junto com ele esses 48 dias. Então, assim, você não pode chegar perto da pessoa, você não pode cuidar, você não pode tocar. Então, a gente sentiu aquela sensação de impotência. Poxa, meu pai está precisando de mim e eu não tenho como ajudar. E meu pai sempre foi uma pessoa muito caridosa. É tanto que, quando ele veio a óbito, eu escutei várias pessoas. Ah, Jelle, seu pai foi como um pai para mim, falar para a gente, né, mãe? Então, assim, eu me vejo aquela coisa no coração. Eu não posso deixar o legado dele acabar aqui. Então, surgiu essa ideia de a gente transformar toda essa dor que a gente está sentindo hoje em amor, em um sorriso, em ajudar alguém que precise realmente da gente. Então, surgiu a ideia do projeto, né, que a gente vai estar realizando a primeira ação, agora dia 13 de junho, com a doação de alimentos, de roupas usadas, de calçados, de brinquedos. Então, a gente está movendo essa ação aí. A família está recebendo gêneros alimentícios, mas quem quiser pode doar roupas, calçados ou produtos de higiene. Esta aqui era a caminhonete do seu Anísio. De acordo com os familiares, o carro era um xodó dele. E agora está assim, ó, recheada de cesta básica e de solidariedade, que vai ajudar muitas famílias que estão passando dificuldade durante esta pandemia. Seu Anísio era de Porto Nacional, Tocantins, e as doações também serão entregues na terra natal dele. A terra natal do meu pai é Porto Nacional, no Tocantins. Então, assim, ele tem verdadeira adoração, amor por aquela terra. Então, a gente resolveu fazer a ação aqui e lá em Porto Nacional, simultaneamente. Então, no domingo, a hora que nós estivermos entregando os alimentos arrecadados, as doações aqui, tem... Então, quando eu vou entregar aqui, vai ser lá também? Exatamente, exatamente. Você também pode participar e ajudar nesse projeto. Vamos conferir como aqui, olha só. Fazendo um pix para este número de telefone, 62-981-27-8810, ou então entrando em contato pelo Instagram, que apareceu aí na reportagem mostrando para a gente essa bela iniciativa.